Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo a teu lado Te amo Não lembro Parece dezembro De um ano Dourado Parece bolero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais De fato No nosso retrato Pareço Tão linda Te ligo ofegante E digo confusões no gravador É desconcertante Dourados Dourados Ainda te quero Bolero Bolero Nossos versos Nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais